Salve, salve! Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. Vamos falar um pouco sobre a demonstração do Dust Rally 5 que saiu essa semana. O pessoal BR, os criadores de conteúdo BR, eu percebi que nenhum ganhou essa demonstração do Dust 5 que saiu. Então só dá para a gente acompanhar os conteúdos dos gringos e até mesmo o conteúdo dos gringos, eu não percebi uma repercussão muito grande se a gente for comparar, por exemplo, com o Projeto de Cast 3. Eu achei bem fraco quando saiu essa demonstração para a galera e a mídia. Eu conversei com o pessoal durante as lives e perguntei à galera, e aí gente, o que vocês acharam aí da demonstração do Dust 5? O pessoal simplesmente não sabia que tinha uma demonstração. Eu não percebi nenhum criador de conteúdo BR falando sobre esse conteúdo. Então a gente vai falar aqui o que eu vi, vou falar para você. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o menu que mostra os carros. É que ele me lembrou muito o Forza Horizon 1. Não a questão do gráfico, tá? Eu quero deixar claro aqui que não é a questão do gráfico. O Dust Rally 5 está com um gráfico muito bonito, mas é a forma como ficou mostrando os carros, sabe? Ali na garagem, é tipo uma garagem pequena, tem as fotos do carro ali bem pequenininho, sabe? E uma musiquinha de fundo. Aí você vai vendo os carros ali, é a mesma coisa quando você entra na garagem do Forza Horizon 1. Só que eu achei a garagem do Forza Horizon 1 bem mais elaborada na questão de detalhes. O Dust, o carro fica parado ali no canto. Já no Forza Horizon 1, mostra algumas partes do carro, tipo um Forza Vista, né? Então eu acho que o Dust deveria aproveitar e trazer mais isso da gente entrar no carro. Só pra ficar observando, não o carro ficar parado ali, estático, sabe? Tinha que ter tipo um Forza Vista. Eu acho que faltou isso. E tem que ter nos jogos de corrida pra gente ter mais interação com o jogo, né? Ficar mais próximo ali do carro. Outra coisa que eu vi, e é muito importante nos jogos, que ali vai ter o modo fotografia. Eu tava vendo as gameplays do pessoal aí, que são mais famosos, né? Que ganham o jogo. Engraçado, só o gringo que ganhou o jogo. Eu não vi nenhum BR ainda, nem revista eletrônica chegou a pegar o jogo. Só entrevistou os desenvolvedores. Então eu vi que ali tem o modo fotografia, deu pra ver. Porque o pessoal, geralmente, uma coisa que eu critico muito os criadores de conteúdo, é que eles já pegam o jogo e já vão correr. Eles não mostram o menu, não mostram todas as opções. Pra gente não ficar meio que no escuro, né? Você não vê muita coisa pra você falar, não, vou comprar esse jogo aí. Por enquanto, na minha opinião, eu prefiro muito mais o Forza Horizon 4. Eu acho bem mais elaborado. Eu percebi que o Dust tem muitas cores. Os carros estão meio que camuflados, na minha opinião. Eu acho que o carro não precisa de tanto adesivo. Tem muitas cores, muitos elementos que talvez deixem o jogo meio que camuflado. Muita informação na tela. Mas ainda é um jogo, assim, que eu compraria, sem dúvida nenhuma. Então, essa parte de modo fotografia, ela não foi aproveitada em nenhuma gameplay. Ninguém fez uma demonstração pra gente ver como que é. Eu acho que os desenvolvedores deveriam cobrar dos criadores de conteúdo pra eles mostrar todas as funções que tem no jogo. Então, essa parte de modo foto não foi mostrada. Tem muita gente que gosta de tirar foto em jogos. O Forza Horizon é um exemplo disso. Dos quatro eventos que veio no jogo, né? O pessoal deu muita ênfase para o Brasil. Eu percebi que os gringos gostam muito do Brasil. Então, pessoal, geralmente já foi direto pro circuito do Brasil. Gostei muito, cara, da temática. Ficou muito legal, muito bacana. Eu vi que o jogo vai ser 100% corridas fictícias, né? E eu percebi que tem um grid de 12 jogadores. Isso vai ser muito bom. Mas só que faltam alguns detalhes ali que a gente pode discutir no decorrer dessa análise que eu tô passando pra você. Quando a gente fala de jogos arcades, a gente não pode deixar de lado a câmera externa porque a proposta do Dirt 5 é um jogo pra jogadores casuais. Então, a câmera externa do Dirt 5, eu não gostei. Tá muito parecida com a câmera externa do grid, tá? Tá uma câmera que é baixa. É uma câmera que te limita muito o campo de visão. Se a gente for observar a câmera do Forza Motorsport, Forza Horizon, até do Need for Speed Heat, é uma câmera que você vê o carro um pouco mais... Você fica mais em cima, sabe? Você tem um campo de visão muito grande. Dá pra você localizar o pessoal que estão do seu lado. E o grid, ele tem um campo de visão muito baixo. Eu acho que isso é muito ruim. Mesmo deixando a câmera um pouco mais distante, você melhora um pouco, mas o carro fica um pouco pequeno. E é outra coisa que eu não percebi que os criadores de conteúdo demonstrou pra mim, sabe? Geralmente, os criadores de conteúdo, ou eles deixaram na câmera interna, que é uma câmera que eu não gosto de assistir a pessoa jogando na câmera interna. Eu percebi que o campo de visão é muito limitado. Não dá pra você correr no modo online num jogo desse na câmera interna, sendo que os seus adversários estão na câmera externa. Quem tá na câmera externa vai ter muito mais vantagem, porque tem um campo de visão melhor. Quando eu falo que a câmera é parecida com a do grid, mas a física eu percebi que tem uma certa diferença. Eu acho que a Codemasters, lógico, eles devem ter desenvolvedores pra cada categoria de jogos que eles estão fazendo. O Dirt e a física sempre foi boa, tá? Mas o posicionamento da câmera, eu não gostei. Eu acho que o Dirt 3, que eu joguei no 360, foi um dos melhores jogos de corrida que eu já joguei. Eu acho que a câmera é diferente. Eu acho que a câmera é um pouco mais em cima. Eu acho que deveria trabalhar nisso aí. Em relação à física, a física do Dirt é ótima. É uma física que você consegue saber como que o carro vai reagir na pista. Não é aquele tipo de jogo onde o carro fica meio que bambu. O carro, você não tem previsão do que vai acontecer. Então, a física do Dirt sempre, sempre foi boa. É uma física divertida. Em quesito de física, a gente não pode reclamar de nada. Uma coisa que eu percebi na movimentação do carro, que isso é bastante comum em vários jogos de corrida, e eu não percebo isso muito no Forza Motorsport, que é tipo assim, sabe quando o carro tá virando, e no Forza Motorsport a câmera acompanha o carro virando, você tem uma visão bem boa do ápice da curva. Já no grid, é bem sutil, mas eu percebi. O carro vira, só que a câmera fica parada. Ela fica bem reta. E o carro entra na curva, mas você percebe que o carro joga pro lado, mas a câmera fica parada. Eu acho que a câmera deveria acompanhar o carro na movimentação pra você ter um campo de visão melhor. Eu acho que nesse ponto aí, eu acho que deveria consertar isso. Eu percebo que o pessoal reclama muito disso. No Gran Turismo isso é muito forte, o pessoal fala que parece que o carro tá flutuando, o carro tá parado, e quem tá se mexendo é o mapa. Eu acho que deveria tomar cuidado com isso aí. Mas é bem sutil, não é nada assim que incomoda a nossa visão. Esses detalhezinhos de altura de carro, movimentação da câmera, pra jogadores casuais, e até eu mesmo, isso ainda vai afetar muito a minha experiência no jogo. O Dust é um jogo que tem uma física excelente, uma física bem divertida. Eu compro esse jogo de olho fechado, sem dúvida nenhuma. É um jogo bastante divertido, e ele merece muito estar aí na sua coleção. Em relação às assistências, cara, eu confesso pra você que eu tive que ver um monte de vídeo de gringos passando um feedback, entre aspas, né, porque não teve feedback nenhum. Todo vídeo que você for pesquisar aí no YouTube, é os caras pegam o carro, colocam o carro numa pista e vai andar. Mais nada. Não olha as opções, modo foto, nada. A única coisa que os caras pegam e fazem é isso. Eu acho que isso deixa o jogo muito às cegas, né, principalmente pra pessoa que vai comprar. Você não tá vendo nada ali, você não tá vendo um cara que teve a oportunidade de pegar o jogo e jogar. Ele não mostra as assistências, não mostra pra você as opções que tem no jogo de customização, não mostra nada. Mesmo o jogo sendo uma demo, ele tem essas opções. Eu até caí num canal sem querer, eu nem lembro o nome do canal, e o cara caiu nas assistências sem querer também, porque o cara já ia direto pra corrida. Mas eu percebi que o pessoal ganhou esse jogo e eles já queriam logo ir testar o jogo e trazer conteúdo no YouTube. Mano, qualidade péssima de vídeo. Se você for observar até do AR12 Game, se você for assistir o review dele, cara, a qualidade de vídeo péssima. Eu não sei se foi porque eu já peguei o vídeo dele lá, quando ele já postou na pressa no YouTube, parece que o vídeo não foi renderizado ainda. Só sei que a qualidade de vídeo dele tá, meu Deus do céu, tá 1080p, velho, pelo amor de Deus, nem 30fps. Então, em relação às assistências, pelo que eu vi, não tem muita coisa. O jogo tá em processo de desenvolvimento, é uma demo, mas geralmente quando é essas assistências que tem no jogo, geralmente são essas aí, não muda não. A não ser que o Dirt tenha uma comunidade muito forte pra forçar os caras. Mas tem coisas aqui que eu não percebi que mudou em nenhum dos Dirtes. O único Dirt, assim, que eu curti muito, cara, eu tenho vontade, quando eu tiver um computador bom, pode ter certeza que eu vou trazer o Dirt 3 do 360. Voltando às assistências, o cara caiu sem querer lá. A única coisa que eu vi foi transmissão automático manual, controle de tração, freio ABS ligado ou desligado e sensibilidade do volante. Só isso, só isso que tem. Cadê a linha de frenagem pra jogador casual? Esse jogo não é um arcade? Então, cadê a linha de frenagem pra jogadores casuais? Mano, ah, beleza, cara, eu não preciso disso, não sei o que. Dá pra gente andar sem a linha de frenagem? Dá, mas quando você for entrar no modo online e tem aquele cara que gosta do Dirt, joga sempre o Dirt, ele vai te dar uma taca de 10 segundos, pode ter certeza. Por quê? O cara conhece o traçado, são 130 pistas. Você tem disposição pra aprender o traçado de 130 pistas fictícias? Eu não tenho muita não, cara. E se você olhar os criadores de conteúdo que trouxeram a demo do Dirt, cara, todo mundo batendo na parede, arrastando o carro na parede. Eu não vi nenhum fazendo uma volta rápida sem bater o carro na parede. Todo mundo perdido, porque são pistas fictícias. E o ponto de frenagem ali, ainda mais que os caras trouxeram o jogo na pressa, né? Porque é uma briga pra ver quem vai ser o primeiro. Então você vê, assim, uma gameplay louca, qualidade de vídeo ruim, uma bagunça total. Em questão de assistências, eu acho que faltou a linha, porque esse jogo é um jogo arcade. O Forza Horizon tem, ué. Mesmo que a gente consiga até jogar o Forza Horizon sem linha, a gente que já é mais acostumado com a física, tem jogadores casuais que querem entrar no jogo e querem ser competitivo. E eles não querem ficar ali. Quem tem disposição pra treinar em pistas fictícias, ainda mais um jogo que você não sabe se vai ser um jogo que vai bombar. Eu boto fé, sim. Vai ser um jogo bastante divertido, mas não vai ser um jogo que vai, tipo assim, derrubar o Forza Horizon. Eu acho meio difícil. Ainda mais que ele é meio limitado nessa questão de assistências também. Às vezes pode até aparecer aqueles jogadores que jogam apenas um jogo só e fala, mano, mas linha de traçado não precisa, não sei o que, mano. Se você joga só um jogo, então você não precisa de linha de traçado. Agora, quem joga vários jogos precisa pro cara ter um campo de visão. Cara, eu já cansei de mostrar o melhor jogador do mundo do Forza Motorsport, patrocinado pela Red Bull, jogando com linha de traçado. Isso não tem problema nenhum. Isso é uma crítica, assim, que só pra quem é um cara que ou joga um jogo só, ou aquele cara que joga sem linha e joga batendo na parede e não ganha corrida nenhuma. É uma assistência, cara, que você tem que usar pra você ter um campo de visão. Ainda mais se você joga vários jogos. A assistência de linha, ela é válida e tem que ter no jogo. Eu acho que se não tiver no Dust, os desenvolvedores, ou eles não têm a habilidade de colocar isso, ou os cara é preguiçoso mesmo. Em relação ao modo online, pelo que eu vi, vão ser corridas bem divertidas. Vai dar pra ter 12 jogadores, pelo que eu vi, no grid tem 12 players, né? Então, com certeza, o modo online vão ter 12 jogadores. Eu acho que vai ser bem divertido, o grip do carro é legal. Só que, como o jogo não tem linha, pode ter certeza. O cara vai sair empurrando os outros, jogar pra fora. O cara vai chegar e vai porrar o outro porque não conhece o traçado. Não tem algo ali mostrando pra ele, ó, esse ponto aqui você tem que começar a frear, beleza? É por isso que eu falo, é um jogo arcade. Ele tem que ter a linha. Se não tiver a linha, mano, o modo online desse jogo aqui vai ser um deus nos acuda. Se não fosse a Horizon, o Forza Motorsport, o Gran Turismo também tem essa assistência de linha, o pessoal já sai matando o outro, imagina um jogo que não tem, entendeu? Outra coisa interessante é que, e é um toque aí pra galera que achou que o Xbox One ia ficar obsoleto, esse jogo vai rodar no Xbox One, FAT, vai rodar no PS4, vai rodar no computador, no Series X e vai rodar também no PlayStation 5. E pelo que eu vi, todas essas plataformas vão ficar integradas, ou seja, você vai ter muitos jogadores no modo online se realmente todo mundo se juntar ali. Agora, se tiver o problema do Forza Horizon de, como é que eu posso dizer, problema de sincronização, que às vezes quem tem uma plataforma melhor, o jogo é mais fluido, joga bem melhor, eu acho que não tem jeito. Eu acho que o FPS faz muita diferença no jogo e quem tem uma plataforma melhor, acho que vai se dar bem no jogo. Pelo que eu andei pesquisando, no novo Xbox Series X, não sei nem falar, ele vai rodar a 120 FPS. Agora eu não sei se ele vai rodar a 120 no 4K ou em Full HD, mas ele vai rodar a 120 FPS. Provavelmente ele pode rodar a 60 FPS tranquilo no Xbox One X, tá? Agora em relação ao PlayStation 5, tá tendo muitas dúvidas, porque a gente já teve informações aí que o PlayStation 5, muitos jogos ele não vai rodar a 60 FPS, ele vai rodar a 30, que eu acho que... Eu não compraria o PlayStation 5 se eu fosse jogar vários jogos, pra uma plataforma que tá rodando ainda a 30 FPS é inaceitável, tá? Não dá mais pra jogar, comprar um console dessa nova geração que roda a 30 FPS. Eu compraria o PlayStation 5 porque eu jogo jogo de corrida, pra não jogar o Gran Turismo. Beleza, o Gran Turismo vai rodar a 60. Agora se você joga uma vasta gama de jogos, pra pegar e rodar a 30 FPS numa plataforma nova, que provavelmente vai vir com preço lá em cima, pra mim isso aí não tem possibilidade nenhuma de gastar meu dinheiro com isso. Então é isso meu querido, não deu pra me tirar muitas informações, porque eu não tive oportunidade de pegar o jogo. Eu vou comprar, eu tenho as caras de comprar esse jogo ainda, parece que vai ser um jogo bem divertido. Ainda faltam muitas informações, a gente não tem criadores de conteúdo BR, que teve a oportunidade de passar o feedback pra gente. Principalmente os caras que tem o contato da Codemasters, não passaram nada pra gente. Então eu tive que buscar informações, assistir gameplays pra trazer essas informações aqui pra você, tá? Deixa o like, manda um salve nos comentários e até o próximo vídeo.